Olha, vamos agora falar do crime que abalou a Paraíba, viu? Policiais militares do 5º Batalhão e de outras unidades se espalharam por bairro de João Pessoa numa super operação para localizar o funcionário público Manuel Municipal Bruno Ernesto que foi levado por assaltantes quando chegava em casa, lá nos bancários. As buscas começaram logo que a mulher da vítima informou a polícia sobre o telefonema que recebeu do marido, dando conta de que ele tinha sido sequestrado. Você vai ver agora com o repórter Vitor Freitas como foi o início da operação no ar. Lauro, nós estamos aqui dentro do nosso carro de reportagem, onde nesse exato momento aqui no Colunas do Sul estamos acompanhando a perseguição da polícia com o carro que teria sido roubado e o sequestrador estaria com a vítima no porta-mala do carro. O que acontece? Esse carro foi levado lá no bairro dos bancários. E aí as informações não contam de que a vítima estaria, foi colocada dentro do porta-mala do carro e ligou da mala do carro, ligou para a sua esposa. Depois o telefone não pegou mais. A gente está nesse momento, estamos acompanhando. Vai lá, Macaxeira, mostra a rua, porque a gente está aqui circulando pelas ruas do Colunas do Sul. A polícia já está fechando o cerco, policiais do 5º Batalhão. Momento tenso aqui. Vários policiais cercando o que acredita-se que seja o carro roubado com a vítima mantida refém dentro do carro. Nós estamos acompanhando a polícia, a polícia vai abordar o carro. O carro seguiu. Opa! O carro virou de frente. Bom, esse carro não é o que a gente imaginava. Esse carro é um pessoal do serviço de inteligência. Está sendo um carro descaracterizado que está sendo usado também para procurar o carro que foi roubado. Políciais estão agora entrando numa rua aqui. Momento de tensão. Eles vão entrar na casa. Eles estão entrando numa casa. Talvez seja a casa onde esteja o carro com a vítima. Olha, as buscas continuaram. As equipes receberam informações de que o carro de Bruno estaria numa casa, no Colinas do Sul, e foram averiguar. Veja a continuação da reportagem de Vitor Freitas. Nesse momento, a polícia está fazendo, está observando o local, aqui em uma das ruas do Colinas do Sul. Aumenta de tensão, pois ninguém sabe o que pode acontecer. Os policiais estão, os policiais do 5º Batalhão, estão procurando o carro. Mais à frente, a gente vê outra viatura e as casas estão sendo checadas. Por isso, nós estamos acompanhando a ação dos policiais do Serviço de Inteligência do 5º Batalhão e Polícia Militar em busca do carro que teria sido tomado de assalto com um refém dentro. Os policiais chegaram numa casa que acreditam ser a casa onde esteja o carro. O cidadão foi detido. A polícia vai averiguar as informações. Olha, infelizmente, o corpo do funcionário público municipal foi encontrado, ainda na madrugada, no Matagal, numa das praias do litoral aqui do nosso... da grande João Pessoa. A localização do corpo só aconteceu depois que a polícia encontrou o carro da vítima e prendeu três homens acusados de cometer o latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A ação da polícia, a rápida ação da polícia e, obviamente, o serviço, o trabalho feito pelo Serviço de Inteligência do 5º Batalhão, esse trabalho da inteligência foi fundamental, fundamental, para que a polícia prendesse os acusados. Obrigada.